Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Elege, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu sempre tenho lido, sempre tenho ouvido, escutado, visto tudo que se fala, que se discute, que se escreve sobre a importância da educação na vida de um país, ou seja, a importância da educação nas nossas vidas. Inclusive, deixando muito claro, o país que não investe em educação, ele está fadado a ser um país que não irá se desenvolver. Quer dizer, o desenvolvimento será comprometido exatamente por falta de investimento na política de educação. E eu estou falando isso porque parece que o Estado do Rio de Janeiro fez uma opção exatamente por não investir na educação. Haja vista o que está acontecendo com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro-Oeste, o que está a acontecer com a UENF, o que existe em relação ao ENSO. E todas as escolas de ensino médio, inclusive a FAETEC, num verdadeiro estado de calamidade. Aí se diz que está calamidade pública. Infelizmente, as providências até agora, tomadas e adotadas, para que resolva e se saia a Assembleia desta situação, não tem sido, digamos, o resultado desejado por nós. Hoje teve a Assembleia dos Professores do Estado do Rio de Janeiro. Assembleia esta, coordenada exatamente pelo SEP, que é o secretário dos profissionais de estadual, o sindicato estadual dos profissionais de educação. Pois bem, a decisão desta Assembleia de hoje foi a continuidade da greve. Continuidade da greve por quê? Porque tem havido, por parte do governo do Estado, a insensibilidade de compreender a importância de sentar na mesa, entrar num processo de negociação e aquilo que for acordado na mesa de negociação ser, de fato, cumprido. Porque o que acontece é que tem acontecido esta sentada de mesa, mas o que tem sido acordado não está sendo cumprido. Em relação, por exemplo, a um terço do tempo dos professores para se dedicar exatamente ao planejamento das suas atividades. Os profissionais da educação assumiram o compromisso de retorno às aulas, desde que também não sejam descontados os dias em greve. Este acordo foi feito, mas não é cumprido. Ora, se os acordos realizados numa mesa de negociação entre a entidade que representa o servidor público, no caso, os professores do Estado do Rio de Janeiro, e o governo, se não houver realmente o compromisso de fato assumido ser cumprido, obedecido, realizado, então fica tudo a ver na via, sabe? Quer dizer, a negociação não avança. E a gente tem assistido porque nesta casa, todos os dias, tem a representação dos professores, inclusive diretores do CEP, numa busca de que realmente esta negociação, naquilo que tem sido aprovado até hoje nelas, tenha um resultado e seja colocado em prática. Há uma luta, ou seja, estão atuando no campo institucional que não está dando certo e é claro que começam a partir para o campo da resistência. É inadmissível, por exemplo, que o atual secretário de Educação não tenha essa compreensão da importância da educação para o Estado do Rio de Janeiro. Tenho absoluta certeza que se o Estado do Rio de Janeiro tivesse realmente investido na política de educação, desde tempos atrás e muitos tempos atrás, com certeza o Estado do Rio de Janeiro hoje estaria num grau de desenvolvimento e desenvolvimento em todas as suas atividades, provavelmente não estaríamos na situação em que nos encontramos por conta de se ter privilegiado o investimento na educação. Como isto não aconteceu, então é claro que a gente está aí a reboque de outros Estados que têm feito isto e tem países, inclusive, cujo desenvolvimento tem sido alcançado, onde antes condições bem piores do que as nossas e que hoje tem um grau de desenvolvimento a atender as suas populações, pelo menos em relação às necessidades básicas, deixando satisfeitos exatamente os usuários. De maneira que aqui eu acho que nós devemos fazer um esforço no chamamento do secretário de Educação de que realmente ele tem que mudar sua atitude e partir para uma ação onde, primeiro, compreender a situação dos professores do Estado do Rio de Janeiro, professores estes que têm seus salários defasados por conta de aumento, há muito que deveria ter acontecido e não aconteceu. Então, quando os professores fazem o seu movimento de parada, não é porque querem o aumento, então eles querem exatamente que haja realmente a reposição daquele dinheiro que lhes é devido por conta de aumentos que deveriam ter sido feitos e não foram, não aconteceram. Então, há que se compreender primeiro isto e segundo, realmente, sentar na mesa, negociar e aquilo que for acordado realmente ser cumprido. Aí, com certeza, está no caminho, quem sabe, de se encontrar uma solução, porque se não for assim, também não sei o que vai acontecer. Eram essas considerações. Muito obrigado, senhor presidente.